Vídeo Eu escolhi um aqui pra gente reagir hoje Que vai ser a apresentação de We are bulletproof É... No E tem a intro também E cara, antes de eu começar aqui Dê seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho de notificações Compartilha o vídeo Que é importantíssimo E vamo lá Que tá calor pra cacete Tá muito calor Vamo lá então Que eu tô ansioso pra isso Porque falaram que tá muito foda essa apresentação Um dos motivos de eu ter escolhido ela, hein Começou Deixa eu ver se você tá gravando certo a minha face Oi Começou, hein Geralmente os shows do Mamba São um espetáculo, cara É coisa de outro... Olha isso É coisa de outro mundo É tipo o Rock in Rio dos caras Só que Mais elaborado ainda Porque é uma premiação, né Olha o meteoro chegando É o BTS quando chegou em 2013 Para todos nós Vinha que nem um Piu Meteoro Caindo no nosso cu com força Os sete guardiões do apocalipse Ele fala besteira de novo Mas não pode Nossa senhora Caralho, Jim Veado Colocou o cabelo pra cima Virou meu daddy Me sustenta O RM sempre o porta-voz de tudo, né Eu sempre o Líder Zão da porra Isso ali representa o fogo dos nossos cus Vendo essa apresentação Ó Tios A roupinha O terninho de Escola Eu acho que o Air Bulletproof Tem esse figurino Se eu não me engano Carudinho Cabelo pra cima Tá pecador Revolution Revolution Huuu Não sei vocês, cara Mas Eu preferia essa época do BTS Essas músicas mais Focadas em Hip Hop E tal Do que hoje em dia Que é mais focada Em outras coisas, né Época que o Janku O Janku Fazia Rap Acho que todos eles Faziam um pouco de rap Menos o Jim Porque o Jim Não fazia nada Porque não deixavam Fala sério Ouvir com esse figurino Com esse cabelo Com esse olhar Com essa voz Nós viveram bom, né Everybody say no We're all We're all Everybody say no Dá uma nostalgia Dá uma saudade Dessa época do canal, mano Para reagir a essas músicas Se não fosse essa época Essas músicas Não teria o grupo do canal Você já entrou no grupo do canal? Entre no grupo do canal Link na descrição Só que saibam zoar, hein Porque lá tem zoeira Pra caceta E besteira Pra um caralho Eu tô com o Daddy Shoes no No Jim Com esse cabelinho Pra cima, cara Sempre tive, né Vocês sabem Mas Ele sempre me Dá um impacto a mais Quando eu vejo ele Ó, agora deram uma Uma rockizada aqui Uma pitadinha Um Tom Perro De rock Ajoelou Tem que rezar Ah, isso aí Sempre é foda Eu amo quando pulam Poderiam pular em mim Beleza Acabou We are bulletproof Não, no No É, eu sou burrão Agora vem We are bulletproof Somos a prova de balas Vocês podem ser Mas eu não sou Eu sou um humano Meu coração treme Quando eu vejo o Jim O cabelo pra cima A única coisa Que eu tenho Pra reclamar Dessa época Peraí Já complemento Você viu como o RM É líder O cara só mexe a cabeça Assim, ó Já vai uns pra um lado Mexe pro outro Vai outros pro outro lado O que eu tava falando A única coisa Que eu tenho Pra reclamar Dessa época Do BTS É que o Jim Só existia Ele tava ali Só pra Preencher espaço Não fazia nada Só pra ser bonito Hoje em dia Ele tá mais Participativo O Suga Tem uma voz Que, né Abre perseguidas Eu acho que Nesse show Que tá mais Apesuado É ouvir O V e o Jim Ah 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 Fala sério, mano Vamos ser sinceros Essas músicas Dão um pau Hoje em dia Não dá mais Dão um pau Mesmo, cara Pode ser boa Hoje em dia Pra alguns Tudo bem Amem as músicas O que é opinião pessoal O que é idol Perto disso O que é Boy With Love Perto disso E eu gosto De Boy With Love Fala isso no pé No pé do meu ouvido Rm Chegou o Hope Que tava sumidinho Perceberam que o fogo no rabo O fogo no rabo aumentou Então Consequentemente aumenta o fogo no palco É o fogômetro do rabo das armas Vai aumentando Vai aumentando, vai aumentando Vai aumentando no palco também Única parte O Jim canta Já falei, Jim Se você vir com esse cabelo Você vai ter que me sustentar, cara Vai ser meu daddy Shout it out BR pra caralho Uh Uh Jimmy ficou sem voz Ah Nossa, o que eu falei Não já encarou Clé, clé Clé, clé Olha a produção do Bama, velho Eu fico É uma das coisas que mais me impressiona mesmo Não é nem os grupos É a produção dos caras Agora é o Dance Breaking É os gostosos da dança É disso que nós gostam Movimento e som de perna É disso que nós gostam É dança Agora chegou O Cuquinho Artista completo Artista Tacou o bone longe Isso aí é sex appeal No máximo Realmente Tá muito foda a apresentação deles Tá pica mesmo Tá muito louco E acabou Foi infertinely Falei o inglês Bem burro Acabou, gente Foi o nosso react A BTS MAMA 2019 MAMA eu O que é Intro Intro No We are bullet O que vocês acharam O que vocês acharam disso Qual é a opinião de vocês Sobre essa apresentação do BTS Deixem nos comentários Porque eu achei fodástica Igual falaram pra mim Se quiserem mais React Tirem mais apresentações Tirem mais apresentações do MAMA Deixem nos comentários Não só do BTS Ou se você não gosta de um grupo Pode falar mal do grupo Porque a gente vai ser com você Entra no grupo do canal Que a gente tá pensando Em fazer um MAMA Lá no grupo do canal Das coisas do grupo De opiniões Do pessoal aqui do canal Dos inscritos Entra lá que vai ser bem bacana Vamos fazer uma apresentaçãozinha E é isso Beleza? Espero que tenham gostado Da minha volta de novo Que demorou umas semanas Pra voltar Mas eu voltei E vou voltar mais ainda Até o próximo vídeo Tirem mais